Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo pessoal E hoje quero mostrar essa linda floreção aqui e minha forma de cultivo Alguém se arrisca a dizer quem é? Está aparecendo um pedacinho da flor ali Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal Para quem não me conhece, eu sou a Mary e vocês estão no canal Mary Amor pelas Orquídeas Olha só onde está vindo o broto As folhas novas estão bem bonitinhas apesar de estarem meio apertadinhas aqui nesse vaso já Olha como eu estou cultivando aqui Com brita, carvão, isopor Aqui essa parte velha Então é bem comum elas irem descartando Ela é de folhas de raízes finas Eu tenho ela há uns 4 anos plantada aqui E mesmo assim eu já colocava brita Olha a raizinha entrando Acho que até casca de macadâmia Que eu tinha colocado E casca de pinos um pouquinho Estou gostando muito desses substratos aqui Nas minhas orquídeas Olha só gente Que florada linda que deu aqui desse oncidion Eu creio ser um oncidion Gente, até gostaria Quem tivesse Que me ajudasse aí na identificação Olha como é que é Vou mostrar bem detalhes aqui A flor é muito parecida Já andei pesquisando Deixa eu mostrar bem de pertinho Tem algumas flores já secando até Porque eu fui mexer Tive que botar esses pendurador ali Porque elas estavam com haste muito grande E eu acabei quebrando E gente, vai ter novo sorteio As ganhadoras não entraram em contato comigo No tempo estipulado Então vai ter um novo sorteio Nos laços de amizade 2 Mas olha como é que é os Os bulbos, ó E a folha Folha que é diferente dos oncidions Parecida com catleia, né? Olha só como é que é Ela é bem Bem durinha, sabe? Não é folhas finas E largas, olha as folhas dela, ó Olha como é que é Aqui tá saindo um broto pra fora, ó Eu pesquisei Mas a única que eu vejo Assim que seja Meia parecida com essa É a oncidion pumilan Pumilum Se eu não me engano, né? Mas ela tem as folhas mais pintalgadas E essa aqui não Mas gostaria muito aí Que se alguém tiver Me ajudar aí na identificação E ela é perfumada, pessoal Ela tem um perfume Maravilhoso, gente É muito perfumada Perto das 11 horas 10, 11 horas Que o sol começa a bater forte Ela tem um cheiro assim Que Tu chega aqui Pertinho do orquidário Tu já consegue sentir Ela é muito, muito perfumada Um cheirinho assim Muito, muito bom Adocicado, assim, sabe? Mas eu gostaria de saber Qual a identificação dela Eu Quando eu comprei Eu não tinha identificação Mas olha só Que florada mais linda, gente Eu amei, amei, amei Deu 3, 4 hastes Demorou bastante Para sair as hastes Olha só que delicadeza É flores pequenas, né? Mas como tem muito E fora que Já caíram bastante, ó Porque ela vai Vai caindo, né? Olha ali, ó Algumas já caíram E também ela começou assim A formar as hastes Foi lá por Olha, gente Acho que foi lá por maio Junho Ela já começou a formar as hastes Ela demorou uns 3, 4 meses Ela tá florida Já fazem uns Uns 15, 20 dias Já pra mais E vai durar mais um bom tempo, né? Vim agora aqui Colocar o bocache E osmocote Que tinha terminado E eu adubo ela também Com a adubação química De floração A cada 15 dias Eu estou Fazendo a adubação delas E mais O cálcio, né? E o enxofre Então era esse o vídeo Tá? Se você é novo aqui E gostou do conteúdo Eu convido A se inscrever A acionar O sininho das notificações Assim você consegue receber Os meus vídeos Quando eu posto Tá bom? Tô postando uma vez por semana Tá certo, gente? Gratidão a todos Uma linda semana Um ano novo Cheio de fé Esperança Saúde A cada um de vocês Minha gratidão Por estarem aqui Que Deus abençoe A sua família Os seus projetos Que todos os sonhos Que a gente tem No ano de 2022 A gente consiga concretizar Mas principalmente Muita saúde, né? Pessoal Que a gente tá Todo mundo precisando Muita saúde Muita esperança Em dias melhores E gratidão pela nossa vida Gratidão pela nossa família Não é? Tá, gente? Um grande abraço Fiquem todos com Deus Feliz ano novo, gente Feliz 2022 Tchau Até o próximo vídeo, gente